Oi! Gente, tem dias que a gente só quer uma receitinha caseira, usando poucos ingredientes, mas que ainda fica saborosa, não é? E é bem essa receita que eu trouxe pra vocês hoje. Vamos preparar uma carne de panela. Uma receitinha com poucos ingredientes, bem prática e assim. Quando eu faço essa receita em casa, ela fica tão saborosa que nós comemos em quantidades absurdas. E aí, ficou curioso? Quer aprender? Então vem comigo e bora cozinhar. Bom, e a carne que eu escolhi aqui é a C. Mas você pode usar um outro tipo de corte, como a paleta ou músculo. Então comece temperando com um tempero bem simples. Sal, pimenta do reino e sal. E o bom é que essa receita você pode usar carne de segunda, que é bem mais barata. E deixa aqui reservado, enquanto vamos dourar o alho na panela com óleo. Então aqui na panela de pressão, coloque um pouco de óleo. E a quantidade de alho é o quanto você gostar. Quem gosta bastante de alho, pode colocar mais ou menos. E quem não gosta, nem precisa colocar, tá? Quando o alho der uma dourada, pode entrar com a carne. E aqui é paciência, tá gente? A carne vai dourar, ao mesmo tempo soltar um pouco de água. Mas vá mexendo e esperando essa água secar. E eu sei que esse processo pode demorar um pouco. Mas o dourado dessa carne vai trazer um sabor a mais. Além de deixar essa carne bem linda. Pode confiar em mim. Ó, a carne já deu uma boa dourada. Até agarrou um pouco no fundo da panela. Mas isso tudo aqui é sabor, tá gente? Adicione água quente, até quase cobrir a carne. E agora, com a ajuda da espátula, solte todo aquele fundo que tá agarrado. E olha como que já muda a cor do nosso caldo. Então é só tampar a panela. E assim que ela pegar pressão, marque 30 minutos. A carne tá na pressão. Me diga aí. Qual receita vocês mais fazem no dia a dia? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu não trago a minha versão pra vocês. Se está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Porque toda semana tem receita nova. Com muitas dicas pra você fazer em casa e não ter erro. E após os 30 minutos e a panela já saiu a pressão. Vamos ver como que ficou a carne. E olha aqui, ó, como que a carne, ela fica bem macia. E se a sua carne, após os 30 minutos, não tiver macia assim, tampe e deixe mais alguns minutinhos na pressão. Então aqui, eu volto a panela pro fogo e acrescento as cebolas em tirinhas. E deixe cozinhar até que a cebola dê uma murchada. Eu gosto de acrescentar a cebola agora, porque assim ela cozinha e ainda fica com uma textura. Mas se você não gosta da textura da cebola, pode acrescentar ela na hora de colocar a carne na pressão. E assim que a cebola murchar, faça uma misturinha de amido de milho com água, pra engrossar o molho. Quando o molho estiver fervendo assim, ó, vai acrescentando aos poucos e misturando pra não empelotar. Até chegar na textura desejada. E depois de engrossar o molho, deixe cozinhar por mais ou menos 2 minutinhos, só pra cozinhar o amido de milho e já pode servir. E na hora de servir, coloque cebolinha. Receita com poucos ingredientes e que fica bem saborosa. A carne tá bem macia e suculenta. E esse molho com arroz e feijão, gente, é um casamento perfeito. Façam essa receita que eu tenho certeza que vai mudar o seu conceito de carne de panela. E se fizer, me marque nas redes sociais. Eu vou ficar por aqui, apreciando essa delícia e te espero na semana que vem. Tchau! Tchau!